Se você pode abrir sua Bíblia no Salmo 46, eu quero ler apenas o verso 9. O Salmo 46 é um Salmo belíssimo, onde o Senhor nos fala sobre o refúgio e a fortaleza que nós podemos encontrar nele. É um cântico de louvor, é um cântico de adoração, que nos fala sobre a certeza da presença de Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas eu quero me ater aqui ao Salmo de verso 9 do capítulo 46. Salmos 46 e 9, diz assim a palavra de Deus, Ele faz cessar as guerras. Se você pode, repita comigo assim, Ele faz cessar as guerras. Mas você pode falar com fé, você pode repetir. Ele faz cessar as guerras. Diga mais uma vez. Eu posso pedir para você falar mais uma vez. Ele faz cessar as guerras. Eu quero que você nesse momento agora, pense na guerra que você está vivendo. na luta, na tribulação, naquela guerra. Sim, aquela guerra. Aleluia. E eu quero que você mais uma vez fale comigo. Meditando naquela guerra. Eu quero que você diga comigo, Ele faz cessar as guerras. Até os confins da terra. Quebra o arco. Corta a lança. Queima os carros no fogo. O que seria de nós se não fosse a certeza da presença de Deus nas nossas vidas? Porque eu não consigo cessar essa guerra. Tem uma guerra na minha vida que eu já disse assim, eu não posso fazer mais nada. Só orar. Eu acho que você tem uma também, não tem? Só orar. Só clamar. Só jejuar por isso. Eu só posso guerrear agora no mundo espiritual. Eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho braço para lutar. As minhas armas materiais, elas são insignificantes. Aleluia. 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 Eu quero dizer a você hoje que sim, Deus Ele põe fim às tribulações da vida do crente fiel. Sim. Deus é Deus de alívio, amado. Deus é Deus de alívio, minha amada. A qualquer momento Ele vem, Ele limpa assim. E tira todo o vestígio de guerra da tua vida. Aleluia. 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 Quando eu falo de guerra, eu me lembro daquela guerra que Ana viveu. Porque as piores guerras são as guerras dentro da nossa casa, viu? É. Eu não estou dizendo que aquela guerra lá no teu ambiente e trabalho é uma guerra fácil. Eu não estou dizendo que aquela guerra lá na tua igreja, no órgão que você faz parte na comissão, enfim, na tua vizinhança é uma guerra fácil, não. Tudo é guerra, é guerra. Mas as piores, as mais intensas, as mais despendiosas, são as guerras dentro da nossa casa. É guerra com marido, é guerra com menino, é guerra financeira. Essas são as piores. Guerra na saúde também. Porque é uma guerra dentro da nossa casa. E Ana vivia essa guerra. Que Ana você está falando, Clarissa? Quem é essa Ana? Deixa eu te lembrar quem ela é. Ana era uma mulher que vivia angustiada porque ela não podia ter filhos. As mulheres que não podiam ter filhos naquela época eram estigmatizadas como mulheres amaldiçoadas. Eram rotuladas como mulheres na qual Deus olhou para ela e disse a mulher não vale nada. Eu vou pôr uma amaldição sobre a vida dela. E elas eram chamadas de ocas, de inférteis, de amaldiçoadas. Amaldiçoadas, enfim, amaldiçoadas. Imagina, acho que esse é o pior termo. E Ana era amaldiçoada na vista dos homens. Se hoje ser infértil já não é uma boa coisa para as mulheres, naquele tempo as mulheres sofriam muito mais por isso. E Ana, além de sofrer com a dor de não poder ter filhos, ela ainda tinha um problemão dentro de casa. Que era a sua rival. Era outra mulher do seu marido, chamada Penina. Uma mulher endemoniada. Uma mulher que se alimentava do prazer de zombar de Ana. Ela vivia brincando com os sentimentos de Ana. Ela vivia mostrando a Ana que ela não podia. Que ela era abençoada por Deus. Ana era alvo de zombarias por conta da sua situação de saúde. Eu fico imaginando Penina amamentando um filho já grávida de outro filho. E Ana passando ali por perto de Penina e Penina soltando gracinhas. Mostrando a Ana como se fazia filhos. O que é ser uma mulher abençoada por Deus. Ana vivia uma guerra dentro de casa. Aleluia. Mas eu vejo Ana correndo para os pés do nosso Deus. Eu vejo Ana lá no templo. Chorando, derramando a sua alma perante o Senhor. Ao ponto do sacerdote Eli pensar que Ana estava bêbada. Ele chega e diz, mulher, aparta de ti o teu vinho. Estás embriagada, mulher. Porque acho que Ana estava chorando. Aí Ana se levanta e diz, não, meu Senhor. Eu não bebi. É que eu estou mal mesmo. A minha alma está amargurada. Eu estou angustiada. Aí Ana começa a contar a sua história ali. Aí Eli diz, minha filha. Ana, vá em paz. E que o Deus de Israel atenda a tua oração. A palavra de Deus me conta que Ana saiu dali. O seu semblante já não era mais triste. Ela confiou no Senhor. Ela lançou a sua ansiedade nos pés do Mestre. Ela rasgou o seu coração. Ela vomitou a sua dor perante o Senhor. Ana volta para casa. Vai namorar com Elcana. Fica grávida. Eita coisa linda. Aleluia. Ana recebe de Deus vitória do céu. Mas por que você está contando essa história toda, Clarissa? Porque Ana, ela ficou tão feliz que ela começou a cantar. E sabe o que Ana cantou? Ana cantou assim, ó. Aleluia. O arco dos fortes foi quebrado. Mas os fracos são revestidos de força. Ela cantou mais. Ela disse assim, o meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. A minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Pois eu me alegro em sua libertação. Amado, amada do Senhor, eu quero explicar uma coisa aqui para você. Arco dos fortes. Arco é um instrumento de guerra. Você sabe que é um arco que o índio usa? Usava, né? Não usa mais. Hoje os indígenas, graças a Deus, estão aí acompanhando a sociedade. Os indígenas já se vestem com roupas habituais. Já usam celulares, relógios. Enfim, graças a Deus. Hoje eles têm acesso à saúde, à educação, obviamente, dentro das limitações do Estado. Mas existe aquele instrumento que nós, quando pequenininhos, a gente amava, né? O arco e a flecha para brincar. Pois bem, esse instrumento de guerra, ele serve para arremessar flechas. Flechas que ferem e que matam. A flecha, ela chega numa velocidade tremenda e ela afunda no corpo do ser humano e ela causa uma hemorragia e mata. As palavras de Penina para Ana eram como flechas. Chupa! Meu Deus! Chupa! Tem palavras que chegam na sua vida assim, como flechas. Atitudes de alguém que chegam na sua vida como flechas. Eita, Deus! A flecha, ela afunda em órgãos vitais. E ela está te matando por dentro, te matando por dentro. Sabe o que Deus faz? Ele pega o arco do forte. Pá! E ele quebra. E ele te reveste de força. Ele quebra o arco dos inimigos que se levantam para nos destruir. Ele quebra o arco daqueles que querem nos fazer mal. Ele quebra o arco daqueles que nos ofendem, que nos maltratam, que zombam de nós. Aleluia! Aleluia! Ele não vai deixar você morrer. A qualquer momento ele chega e diz, ó, acabou, nunca mais. Pá! Quebra o arco. Quebra o arco. Você crê que Deus está quebrando o arco nesta manhã? O arco dos fortes? Aleluia! Aleluia! Outra coisa que o salmista, ele diz aqui no Salmo 46 e o verso de número 9, é que ele corta a lança. A lança, ela nos atinge também a distância, ela vem do arco. Ou seja, sabe o que Deus faz? Ele neutraliza o poder do inimigo. O inimigo, ele pensa que tem poder. Que vai desferir a flecha contra você. E que a flecha vai chegar. Que vai funcionar aquele ataque. Recebe essa palavra porque ela é do céu. Ele está pensando que o ataque dele vai dar certo, mas vai dar errado. Porque Deus, ele neutraliza o poder do inimigo. Sabe aquela panelinha que tem se levantado contra você? Sabe? Aquela panelinha lá do inferno. Não veja os homens não. Veja o inferno. Veja o diabo. Os homens são apenas enviados, encarregados de desferir o mal contra você. Estão pensando que vai dar certo, mas vai dar errado. Vai dar errado porque Deus neutraliza o poder do inimigo. Vão lançar assim, mas no meio do caminho a flecha vai fazer pá, vai se quebrar no meio. E até o mal que estão planejando contra você vai se tornar em bem. Crer nessa palavra. Você pode crer nessa palavra? Que essa palavra não está saindo da minha boca de maneira natural. Aleluia. Que essa palavra está saindo aqui da minha boca. Vida diretamente do céu. Até o mal que estão planejando contra você. O meu Deus, o teu Deus vai converter em bem. Vão ficar olhando assim e dizendo, é agora. Acabou pra ela. Acabou pra ele. E você triunfando porque deu errado o ataque do inimigo. Sabe o que eu me lembrei agora? Há muito tempo atrás, uma pessoa que foi do nosso ministério. Já vi meu pai, Pastor Tess, contando essa história algumas vezes na Rádio Nova de Paz. Talvez você já a conheça. Mas deixa eu contar aqui pra você. Deus transforma o mal em bem. Uma pessoa saiu do ministério, mas saiu falando. Deixa eu falar uma coisa pra você, abrindo um parênteses. Uma pessoa que sai de uma igreja falando mal dela. Que sai do trabalho falando mal do patrão, falando mal dos amigos. Ó, tem muito cuidado com essa pessoa. Porque ela vai sair falando mal de você também. Porque é um hábito dessa pessoa falar mal de todo mundo. Eu acho muito feio você sair de uma igreja. Por pior que seja, o pastor, enfim. De uma congregação, de uma denominação. E você ficar falando mal, ficar falando mal. Não tô falando que é porque é o ministério de Nova de Paz, não. Qualquer que seja a sua igreja, batista, presbiteriana, assembleia de Deus, adventista. A igreja católica. O que quer que seja a sua igreja aí que você congrega. Assembleia de Deus do Recife, de Abrilima. Nova de Paz, Amadureira. Qualquer que seja. Saiu da igreja, minha irmã. Mãe, fica falando mal por aí. Isso é a coisa mais feia do mundo. Isso mostra que o mal tá dentro de você. O mal tá dentro de você. Você fica cuspindo no prato que comeu. Saiu do emprego. O patrão te sustentou ali 10 anos. Você trabalhou. Você fez sua parte. Sai de lá. Dá glória a Deus. Vai procurar outro emprego. E pior. É tão burro. É tão burra que vai. Perdoe a palavra. Porque a indignação é grande. Sai do emprego. Aí vai conversar com outro patrão. Falando mal do patrão anterior. Aí o patrão novo faz. Ih, vai sair daqui. Vai fazer a mesma coisa. Já perde ponto. Então tenha muito cuidado com isso. Fechei os parênteses nessa. Nesse minuto de sabedoria aqui dentro dessa palavra. Pois bem. Ele saiu do ministério. Nova de Paz. Falando mal da rádio Nova de Paz. Ah, porque pastor Técio é isso. O irmão fulano é aquilo. Aí teve um amigo dessa pessoa. Que ficava, rapaz. Só ouvindo. Por que ele fala tão mal desse ministério? Por que é assim, assim, assim? Por que é assim, assim, assado? É a Nova de Paz. É a Nova de Paz. É a Nova de Paz. É a Nova... É a Nova de Paz. É a Nova de Paz. Irmão, você não sabe. Esse irmão que ficava ouvindo. A Nova de Paz. A Nova de Paz é ruim. A Nova de Paz é isso. A Nova de Paz é aquilo. Ele disse, rapaz. Eu vou ver se é assim mesmo. Como ele tá falando. Irmão, qual é a sintonia dessa rádio? É a 88.1. Aí o irmão foi lá e sintonizou. Sintonizou. Fez um chinte. Mas essa rádio é boa. Qual o problema? Não, porque o pastor Tau, porque o pastor Tau. Deixa eu ver se é assim mesmo. Deixa eu escutar amanhã de novo. Deixa eu escutar amanhã de novo. Deixa eu escutar de novo. Outro dia, o irmão foi escutando, escutando, escutando a Rádio Nova de Paz. Começou a gostar. E um dia ele encontrou com meu pai. Painho, pastor Teste. Pastor, fulano era do seu ministério? É, era, irmã. Era do ministério. Ah, olha só, pastor. Mas ele falava tão mal da Rádio Nova de Paz que eu fui ouvir. Aí eu gostei, pastor. Hoje eu sou ouvinte fiel da Rádio Nova de Paz. Eu sou até abençoador, pastor. Todo mês eu dou minha oferta de amor a essa Rádio que eu aprendi a amar. O irmão fez a divulgação. E hoje eu faço a divulgação não mais de mal, mas eu faço de bem. Eu digo pra todo mundo, escuta essa Rádio, que essa Rádio é uma bênção. E mais, se puder, seja um abençoador dela. Sabe o que é isso? É Deus transformando a desgraça em bênção. É Deus transformando o que é ruim. Neutralizando o poder do inimigo. E transformando em bênção. É propaganda sua. É propaganda da Rádio Nova de Paz que estão fazendo. Deus tem poder de transformar o mal em bem. Você pode dar uma glória a Jesus? Ele faz assim como, Clarice? Eu não sei. Eu não sei quem pôs lá no coração do irmão pra ir ouvir a Rádio Nova de Paz. É Deus. Eu não sei quem eu posso dizer. Eu sei sim. Mas como Deus fez, não sei. Sabes tu como Deus opera? Mas Ele faz assim. Então, não adianta você ficar perturbado, não. Você tá perdendo o sono. Deixa ser besta. Vai dormir. Vai dormir tranquilo. Vai descansar. Porque amanhã é outro dia. Você vai perder seu feriado aí, viu? Ei, hoje é feriado. Tira essas perturbações da tua cabeça. Repreende em nome de Jesus. Vai descansar, minha irmã. Vai respirar. Ar puro. Vai dar cheirinho no marido. Vai abraçar os filhos. Vai fazer brigadeiro. Aí no seu fogão. Vai dar glória a Deus e aleluia. Diga assim. Vai dar tudo certo. O Senhor vai quebrar o arco. Vai quebrar a lança. Cortar a lança, como diz a palavra. E por fim, Ele vai queimar os carros no fogo. Vai vir os carros, ó. Deus manda fogo do céu. Fulmina, meu irmão. Todo instrumento de guerra. Toda parafernália contra você. Aleluia, aleluia. E a gente precisa confiar nessa palavra para a gente descansar no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Não tenha medo daquele que te afronta. Deus é maior. Sabe o que Ele diz agora no verso de número 10 do Salmo 46? Aqui é taivos e sabei que eu sou Deus. Sabe o que é que Deus está fazendo assim? Falando assim para você, tá? Carissa. Ô, irmã Adriana. Peraí, Vitor. Oniedia. Aqui é taivos. Não precisa você ficar assim. Eu estou cuidando de tudo aquilo que você não pode cuidar mais. Você está perturbado? Você fica pensando naquilo o tempo todo? Naquela guerra o tempo todo? Ele faz cessar as guerras, Andréa Marques. Ele faz cessar as guerras, irmã Rosilene. Ele faz cessar as guerras, Antônio Valdo. Aleluia. Ele destrói as forças do inimigo, daqueles que tentam te prejudicar. Ele faz cessar as guerras que se levantam em nosso caminho para nos dar vitória. Acredite, Deus vai por fim essa luta. Deus vai por fim, no tempo certo, na hora marcada, no momento designado por Deus. Ele vai por um fim. Enquanto isso, vai descansando no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus.